Estou gravando pela primeira vez essa adolescente que descobriu a veia poética e está aqui. É bisneta do grande poeta da saudade de Antônia Pereira. E ao lado do avô e da tia-avó, que é também filha de Antônia Pereira. Manda brasa! Eu gosto de estar aqui porque tem muita diversão. Tem festa de São Pedro e também de São João. Tem muita gente bonita, com amor e coração. Minha casa é o meu conforto, minha sala é o meu lazer. Todo mundo com entre os negros, a vontade de viver, tem amigos de verdade e lugar para crescer. Minha vida é divertida, tenho famílias carinhosas. Adoro dar risada, não sou muito corajosa. Nasci no vento mortal nessa cidade amorosa.